E aí, torcida, tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta aqui no Hora do Flu e perguntando pra você, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá de domingo? Descansando bastante? Bom, rapaz, Fluminense não para, nós temos aqui algumas coisas para trazer pra vocês, algumas notícias, falas importantes e quem sabe aqui uma ganso dependência? Vamos falar, vamos falar sobre isso aqui e tem outros assuntos, Fernando Diniz também falou sobre Marrone e Alain, né? E temos um Fluminense que tá há oito jogos invictos, né? Contando tudo, vamos lá, vamos começar com essa notícia? A gente já falou do ganso, de contratações, né? Mas o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte, Fluminense chega a seis vitórias seguidas, meu amigo, é isso aí. E o tricolor marcou 17 gols nos últimos oito jogos e sofreu só três gols. Cara, é um momento muito legal que vive o Fluminense de Fernando Diniz, né? Se a gente olhar a matéria, vai dizer que a última derrota do tricolor foi em outubro de 2022. Olha só quanto tempo, gente. Outubro de 2022. O que você estava fazendo em outubro de 2022? Eu, particularmente, não lembro. Quando sofreu 2x0 para o América Mineiro no Maracanã, que foi aquela derrota bem dolorosa. Depois disso, foram sete vitórias e um empate, com 17 gols marcados e apenas três sofridos. A sequência fica aqui, ó. O Fluminense venceu o Havaí, vai de casa por 3x0. Empatou com o Botafogo 2x2. Esse jogo aqui foi bizarro, porque o Fluminense, eu acho que estava perdendo de 2x0, né? E foi buscar o empate. O Corinthians, o Fluminense venceu fora de casa, jogaço no Itaqui era 2x0. O Fluminense também venceu o Ceará fora de casa. Dentro de casa, ganhamos do São Paulo, do Goiás. E fora, terminamos com o Bragantino, com aquele gol do Cano, né? Para terminar a temporada. E essa temporada, o Fluminense já iniciou vencendo o Resende por 2x0. Lembrando, gente, que eu não sei se você lembra, mas no ano passado, o Fluminense iniciou perdendo para o Bangu, né? E foi campeão. Agora que venceu, eu estou preocupado, gente. Tomara que essas coisas dificilmente querem dizer alguma coisa. A gente sempre tenta fazer analogia, né? Ah, e sabe a última vez que o Fluminense venceu o primeiro jogo? O último ano que o Fluminense venceu o primeiro jogo por 2x0 em cima do Resende? Foi o ano que nós fomos campeões, né? Tipo, um negócio assim, né? Claramente. Se isso tivesse algum tipo de fundamento, né? Sabe a última vez que o Fluminense ganhou e tal? O Brasil era ter sido penta, né? Porque aconteceu um monte de coisa. Ah, a última vez que o Brasil venceu, chegou a não sei o que, não sei o que lá. E quando foi, perdemos, né? Então, claro que não tem nenhuma... Como posso dizer? Nenhuma referência de perder para o Bangu é melhor do que ganhar do Resende, né? Não é isso, né? Mas eu fico feliz porque o Fluminense manteve um trabalho, né? Então, nada é comparável ao ano de 2023. O ano de 2023 é o mesmo time, tanto é que o Fluminense conseguiu repetir a escalação, né? No primeiro jogo. É claro, com algumas mudanças na lateral esquerda, por exemplo. Não tem mais o Crici Silva nem o Pineda, graças a Deus. Colocou o Calegari que fez um bom jogo, né? Diga-se de passagem. Fez um bom jogo, mas não é lateral de ofício. O Jorge deve assumir a lateral esquerda, que é o Jorge, né? E se ele não estiver bem, a gente já viu que tem pelo menos um Calegari aí para nos ajudar na lateral esquerda. Agora, falando sobre o Fluminense invicto, é bom, né? É muito bom e que continue invicto o máximo que pode. Porque time grande tem que estar vencendo sempre, né? É uma responsabilidade maior por ser o Fluminense. Então, isso acontece. Não quer dizer também que se perder o próximo jogo, né? O Fluminense acabou, perdeu no Maracanã, com a torcida lotada no Maracanã, já era. Demite o Fernando Diniz. Não é assim também, né? Tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Mas, querendo ou não, é interessante trazer aí um Fluminense que já está invicto a oito jogos. Contando, obviamente, né? A temporada 2022. Bom, Fernando Diniz também trouxe, veio a público falar sobre Alain e Marrone. Marrone já é um caso que a gente meio que já está vendo nos noticiários, né? De que Marrone está treinando muito bem, fisicamente parece ser um outro jogador. Confesso que o Marrone entrou bem contra o Rezende, mas nada espetacular. Eu até acho que foi uma entrada assim, né? Não tem muito o que falar também do Marrone. Já o Keno, não. O Keno entrou e já deu o recado. O Keno falou, ó, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui, tá? Sou titular desse time. É óbvio, o Keno é titular. Já o Marrone, né? O Alain, eu acho que entrou bem fazendo o facão. O lance do pênalti, o facão que ele faz é perfeito, né? Então, ali eu já vi uma evolução e o Fernando Diniz falou sobre isso. Dá uma olhada aí, ó. Se a gente falou, diz que na coletiva, né? O Diniz falou que Alain e Marrone não são os mesmos do ano passado. E, sinceramente, eu espero que sim. Porque se for os mesmos do ano passado, não vão nos ajudar tanto, né? Então, até que o Alain chegou no meio do ano, só foi conseguir ter como jogar ou ter ali algum tipo de... Como se diz? Condição de jogo, mas no fim do ano, né? Então, a gente pouco viu do Alain, já chegou, já se machucou, estava sem jogar desde fevereiro, que foi a última vez que ele jogou com a seleção da China, né? Então, o chinês Alain aqui abriu já o ano de 2023 marcando o gol. O Diniz falou o seguinte, ó. Sempre tivemos um banco bom. Eu não concordo, não vou entrar no mérito porque que eu não concordo, mas eu não acho que o banco do Fluminense é bom, não, tá? Minha opinião, tá? Respeito a suba, tu fala, pô, banco do Fluminense é excelente, respeito a opinião. Mas eu não acho, não. Fala que às vezes os jogadores demoram um pouco para poder adquirir melhor ritmo. O Alain e o Marrone, desse ano, não são os mesmos do ano passado. Todos os jogadores melhoraram de quando chegaram para agora. Tivemos uns acréscimos que escolhemos a dedo, como Keno, Lima e todos os que chegaram. Jorge, Guga, Vitor Mendes, afirmou o Fernando Diniz. Todos que chegaram, o garoto Giovani, que era da base do Santos e foi muito cedo para o Ajax e não se firmou lá. Mas é um menino de muita qualidade. Demos, de fato, uma qualificada no elenco, mas o grande reforço foi a manutenção do time e o pessoal que estava aqui, né? E tinha chegado de fora, como Alain e Marrone. O que acontece? Marrone e Alain, eles chegam no meio de uma temporada de 2022 e não teve tempo. Não teve pré-temporada, não teve nenhum tipo de dedicação ao físico do jogador. No ano de 2023, tem que ser o ano deles. Porque eles estão desde o começo agora, né? Com pré-temporada, tudo bonitinho. Se adequando ao estilo de jogo do Fernando Diniz. Então, automaticamente, como são jogadores que têm qualidade, Marrone tem qualidade e o Alain também, a gente espera que eles melhorem. Porque agora há tempo eles tiveram. Algo que foi tirado deles no ano de 2022. Então, fico feliz com essa fala do Fernando Diniz. Espero que Marrone e Alain nos ajudem muito. Porque nós vamos precisar de um elenco, elenco, para poder conquistar todos os títulos possíveis, né? E para terminar esse vídeo aqui, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu não sei se você reparou que no segundo tempo do jogo de ontem, o Fluminense caiu um pouco de organização. Eu não estou falando de intensidade, de rendimento, de ritmo. Não, estou falando de organização. Alguém que organize, tá? E isso aconteceu na minha humilde análise, né? Humilde porque eu sou fraco, né? Então, na minha humilde análise, eu vejo que isso aconteceu pela ausência do Paulo Henrique Ganso. Quando o Ganso deixa o Fluminense, o segundo tempo, o time fica desorganizado. Tanto na parte defensiva, que o Nino estava com muita dificuldade de achar jogadores para poder sair jogando. Porque o Ganso faz isso, o Ganso volta para pegar a bola, para distribuir. Não tinha ninguém para fazer isso, né? E você viu que o Nino se atrapalhou em alguns momentos lá. E o Diniz começou a gritar, bola longa, bola longa. Algo que tu nunca imaginou, vi nem eu. Mas ele gritou isso ontem. Por quê? Porque não tinha um cara no meio de campo para organizar o time. E isso, para mim, é muita responsabilidade do Ganso. E algo que eu falo para vocês é, nós estamos contando com um Ganso que jogue todas as partidas durante o ano inteiro. Eu espero que isso aconteça, torço para isso acontecer, mas eu acho um troço, acho que é exigir demais do jogador. Eu acho que não dá, não. Por quê? Aí aqui entra a Ganso dependência que o Fluminense tem. E isso ficou muito claro para mim no jogo. Ah não, mas é o primeiro jogo da temporada, muita coisa vai mudar. Beleza. Mas nós precisamos de um jogador que seja um reserva imediato do Ganso. Que tenha qualidades similares. Não estou falando que faça a mesma função, seja o mesmo jogador com as mesmas características. Mas que faça a mesma função. Não característica uma coisa, função é o que ele vai fazer dentro de campo. Então eu acho que o Fluminense, de fato, estava certo quando lá atrás falou Precisamos do Natan, um reserva do Ganso imediato de qualidade. Porque pode ter o que for, mas o Natan também tem qualidade técnica. E agora do Natan e o Fluminense, não, não precisamos mais. E eu continuo defendendo o que o Fluminense precisa. De um reserva por Ganso de qualidade e um segundo homem de meio de campo. Martinelli e Iago são úteis, bons jogadores. Mas para ser titular precisava de um cara com um plus a mais. Para ser desse time do Fluminense aí. Ainda mais que o Fluminense vai tirar um volante para colocar o Keno lá na frente. Então vai ser só André e Martinelli. Queria eu um volantão mais responsa. Talvez um Bruno Henrique. É Bruno Henrique que estava lá no Albu que está querendo botar o Brasil? Então, acho que o Fluminense fechar o elenco vai deixar ainda pontas soltas. Por mais que se reforçou, por mais que o Diniz fale que tem qualidade e tal. Concordo com ele. Mas eu, Thiago, acho que o Fluminense ainda precisa de peças. Mas de peças de qualidade para encorpar mesmo esse elenco. Aí sim buscar. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Carioca. Porque usando o banco, sinto que o Fluminense às vezes dá uma falta. Sabe quando falta ali? Bom, mas essa é a minha opinião. Quero saber de você. Você acha que o Fluminense precisa de contratações? Mas você acha que ainda existem funções que precisam ser preenchidas aí? Comente, cara. Quero muito saber a sua opinião. E claro, desejando a você um excelente domingo, rapaz. E lembrando, né? Não se inscreva... Quer dizer, se inscreva aqui. Não se esqueça de se inscrever. É isso que eu ia falar. Mas se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Deixa o like, ajuda a gente aí. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Beijo no teu coração. Um ótimo domingo para você. Descansa, rapaz. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais com o Fluminense. Valeu, pessoal.